Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplayz aqui E hoje estamos trazendo um vídeo de GTA Saandra Vamos fazer um patrulhamento aí Esse GTA SA que foi modificado pelo Bruno Souza aí Mexeu no GTA tudo, tá bem da hora ele As vezes ele dá uma fechadinha Mas é normal né, o jogo tá todo modificado Então torcer pra ele não dar nenhuma fechada agora Então vamos tá indo ali no batalhão ali pra gente virar policial no jogo né Faz muito tempo que eu não jogo GTA San Andreas Hoje a gente vamos patrulhar de Rokan Que eu acho bem da hora Que é o Rokanzeiro já aqui Ali A câmera eu já deixei meio a de lado Porque eu curto bem Opa Bem mais ela de lado A câmera ali do capacete A gente vai colocar ela de lado também Opa, caramba os Rokanzeiro Paralhando ali O jogo tá bem da hora Modificou bastante coisa Os carros Não vi nenhum original ainda do jogo até agora Ó, vou cortar por aqui Parar do semáforo ali O vídeo vai ficar muito longo Ah, é no H aqui, buzina Bom, tamo chegando aqui no DP Chegando ali a gente já Já vamos iniciar as plantas Ó, tem um águia parado ali Onde os caras pousou ele contra o águia Ó, tem uma Boa galera ali na frente Ó, ele atirando foto e tal Caramba, um tanto de ladrão Preso Que louco Parar o carro Deixa eu ver um lugar Pra eu estacionar o goletinho Aquela Da viradinha aqui Parar o goletinho aqui em cima aqui Parar aqui mesmo Golzinho aí, ó Depois a gente vai estar jogando com outros Gol Hoje a gente vai estar jogando com esse Bom, então eu vou virar PM aqui E já eu retorno Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha A imprensa toda tirando foto dos caras ali, ó A viatura do choque Os caras eram perigosos, hein Sou PM Mas não tô sabendo de nada Até o presente O aviatura do choque E skin da rota Tá certo Mas tá valendo, né Passar aqui Vamos ali no DP Virar polícia E já retornamos aí Beleza, galera Já virei PM aqui Tô saindo agora do batalhão Cianças e senhores Já somos da ROCAM Vamos Iniciar nosso Opa, opa, opa Caramba Calma aí, tio Vamos aí Vamos iniciar nosso plantão Vamos ROCAM I011 já tá em QAP, QRV aí Passar ali no posto pra abastecer a moto XTzona Tá andando muito, hein O águia sobrevoando ali Opa Temos policial pro centro Bem aqui Nossa, QTH, hein Ué, um cachorro? Qual foi do cachorro aí? Pega, 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 pega Vé O cachorro é gente, véi Parou Parou, parou Mata esse cachorro logo Matei logo o cachorro Acho que o cachorro tava Agressivo aí, hein Sei não Vamos retomar aí Vamos passar ali no Nossa, tem um assalto Nossa, a bagunça que tamo fazendo o posto, né Quase descei a moto aqui Olha o tamanho do moleque Meu Deus do céu A música que esse cara ouve Vamos fazer umas rodas por aqui Opa, atividade de gangue Vamo lá, vamo lá, vamo lá GTA, pessoal Lembrando que esse GTA aqui eu não modifiquei nada Ele, vamos pegar de contra mão aqui mesmo Não mexi em nada Nem coloquei a mão aqui Então algumas coisas ainda tem que ser alterado Tipo, por exemplo, a sirene Mas eu acho que é só a sirene Só que tem que ser alterado E o restante já tá Perfeito já Caramba, bicho Vai, 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 vai Depois eu vou tá pegando o link Vou tá deixando aí na descrição do vídeo Pra vocês baixarem esse GTA Opa, opa, os caras aqui Sai, sai, sai Cadê a arma? Já era, já era, já era Derrubamos dois 1.40 aqui, ó Dá pra ver ela mais ou menos É porque a câmera tá meio longe Deixa eu Deixa eu ver se eu abaixar ela Aqui já ficou muito baixo Viu um pouco Responde para uma 10-24 Nossa, cupom, não para Nossa, esse cara tá muito perigosa Acabou com a nossa moto Deixa eu reformar ela aqui Nossa, aqui na frente, ó Agora ficou até melhor aqui pra gente Ver a câmera aqui da moto Cadê? Cadê? Aqui na frente Estão passando tudo aqui Ah não, é um quilômetro de distância Eu acho que ficou muito... muito baixo Enxerguei um pouco Dá pra deixar ela mais pra trás Não sei mais como mexe nisso Na lateral aqui Assim, vamos assim mesmo Agora eu arrumo certinho Pra quem não sabe esse comando É só apertar Alt-B Colocar o modo First Person E apertar Alt-B Que você edita a câmera aí da roca Da roca não Não existe qualquer um Cadê? Ué, por aqui? Por aqui não tem passagem, Joe? Será que passa aqui por cima? Será que passa aqui por cima? Acho que nós não vamos conseguir passar aqui por cima Acho que nós não vamos conseguir passar aqui por cima Passar um outro lugar aqui Passar um outro lugar aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, agora nós vamos pegar eles, hein? Caminhão... Carro forte da hora Sumiu o áudio do jogo, velho? Sumiu o áudio do jogo aqui pra mim, pessoal Não sei se é o fone Peraí que eu já venho Bom, pessoal Tá dando bastante trabalho aqui Porque ele começou a encaixar um pouco Mas é normal, né? Como eu disse O jogo tá no mundo Não é aquela mesma coisa, principalmente Coisas assim, né? Tem bastante batalhão, bastante coisa É... Todos os sons funcionam Ficam muito caros Todos os carros são muito caros Bastante caros Cachadas Normal Dá um pouco de estresse Mas a gente... Marra Continuar gravando Grava mais um pouquinho A gente tá finalizando o nosso... Burn Claro, eu vou deixar... Queimando Pega o seguinte Agradecer, é... Vamos usar um KM aí de distância do BTH Ah, eu dei uma mexendo lá A câmera de pulha Uh... Não sei... Queimando Devemos Devemos Um é que disse Não sei... e aí e aí e aí e aí e aí Vou pegar a arma aqui Arma Joe Filha da mãe Caramba Filha da mãe Vocês viram? Veio pra cima Está armado Bom, o dele acabou cedo Vou fazer mais uma patrulha aí